No ano seguinte, os outros consoles da Nintendo começam a receber versões próprias do jogo. O primeiro foi o Game Boy, que recebeu Alien 3 em versão desenvolvida pela Beats e distribuída pela LJN, sim, a publisher dos pesadelos da VGN. O jogo segue uma linha totalmente diferente das versões de 1992. Para começar, não se trata de um jogo de ação em plataforma, mas sim um jogo de ação com visão superior e isométrica, com elementos de adventure. Os gráficos são bem simples e a música é ruim, mas, para minha surpresa, o jogo é bem interessante, daqueles que dá vontade de continuar jogando até terminar. A história segue a linha do filme na medida do possível, mas da mesma forma que na versão de 92, ao invés de apenas um Alien, a prisão do planeta Fury, 161, está coalhada deles. Uma boa pedida para quem curte Game Boy e a franquia Alien. Dingo! Ho, 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 ho! Dingo! Dingo! Obrigado.